O primeiro-ministro interino do Haiti declarou o estado de sítio horas depois do assassínio do presidente Jovenel Moïse. Claude Joseph concedeu também poderes alargados ao Executivo. O presidente do país foi assassinado quarta-feira de manhã por homens armados, aparentemente estrangeiros, que atacaram a sua residência. O primeiro-ministro interino do Haiti anunciou as decisões numa comunicação ao país. Acabo de presidir a uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros e decidimos declarar o estado de sítio em todo o país. As reações internacionais não se fizeram esperar. O Conselho de Segurança da ONU mostrou-se profundamente chocado. O presidente dos Estados Unidos reagiu assim. Precisamos de muito mais informações, mas é muito preocupante sobre o estado do Haiti. O alto representante da União Europeia para a política externa mostrou-se chocado e considera que este crime traz um risco de instabilidade e uma espiral de violência. Segundo vários embaixadores, haverá uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas esta quinta-feira.